e salvo 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 ele no youtube que fala que é o mandara mais uma vez para vocês galera galera hoje vim trazer um videozinho para vocês massa como sempre né galera é só que hoje vim trazer a parte 3 para vocês vai comer outra coisa a gente mata galera que adora falar queijo e frio e não sei nada galera então espero que vocês gostem do vídeo ainda mais vai ter uma marca de 60 inscritos que estão com 2 pessoas e no link da descrição eu vou deixar o link do meu canal no discord então espero que vocês gostem do vídeo deixa lá se inscreva no canal e ative o sininho com a batalha na igreja. Fui! 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 Tchau, tchau 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 Tchau